Música Tudo bem, muito bem, muito bem, eu sou o Edbala, estou na área de se derrubar pênalti, estamos todos juntos, estreando no Blogão. O Blogão é um programa de variedade, onde nós vamos estar conectados com os blogueiros da Bahia inteira, essa é a TV Ouro Negro. Do lado de Léus, já que disseram que o nosso Jorge Amado é de Itabuna, então vamos ligar para Itabuna. Ô produção, o nome do cara? Lázaro. Lázaro do... Itabuna Urgente. Itabuna Urgente, Lázaro do Itabuna Urgente. Presta atenção, o telefone está tocando, hein? Primeiro toque, toque, toque DJ, que beleza. Esse é o momento que a gente reverencia e valoriza. Alô. Alô, Lázaro, Itabuna Urgente. Lázaro, Itabuna Urgente. Tudo certo? Tudo certo, e você? Tudo lindo, quem está falando que você é Edbala, diretamente do programa Blogão, aqui na TV Ouro Negro. Estamos ligando para reverenciar o seu trabalho, que é um trabalho importante aí na cidade, cara. É verdade, obrigado, bota. Seleza, coquinha. Estou aqui olhando o seu site, várias notícias importantes, prestando um serviço importante para a comunidade. Como foi que você teve a ideia de produzir e criar um blog como esse? Diga aí pra gente. É, rapaz, é uma coisa que a gente faz por amor, né? Gente, eu mesmo gosto de fazer formação, eu não vejo nem retorno, né? Sim. Eu fico contente de fazer um trabalho que, de certa forma, ajude o pessoal a tomar decisões no dia a dia, entendeu? Claro, claro. Isso é importantíssimo. É um serviço fundamental. Você tem um veículo que acaba atingindo um número específico de itabunenses aí, né? Itabunenses, não é isso? Isso, Itabuna. Pois é. E quantos views por mês você tem aí com o seu blog, aproximadamente? Você fala quantos vistos, né? Quantas visitas, é, quantas visitas? Ah, diariamente está em torno de 4 mil. Interessante. É o nosso site aqui, o nosso site aqui é um site relativamente novo. Nós temos um ano e meio. Sim. E até agora já atingimos aproximadamente um milhão e cem de acessos. Um milhão e cem de acessos em um ano de atividade, um ano e meio. É, é verdade. Muito? Um ano e meio. Então, querido, eu queria que você mandasse aqui agora uma mensagem para a gente que está acompanhando o seu blog. Eu estou aqui agora na tela, olhando para o seu blog. A mensagem para as pessoas que estão assistindo agora a TV Ouro Negro, o nosso programa Blogão. Valorizando e reverenciando aí. Eu quero colocando vocês na nossa vitrine. A nossa missão é traduzir o que acontece na nossa grande Bahia, dos municípios, com os blogs que representam a comunidade. É, eu quero dizer que os ouvintes da TV Ouro Negro estão em parabéns, né? Legal. Porque é uma TV que foi com pensamento para frente, com ideias novas, uma TV com problema. Isso. E eu tenho certeza que tem muita coisa que foi para frente aí. Não tenha dúvida. É, é. Não tenha dúvida que virá. E você está incluso, você está com a gente de mãos dadas, porque ninguém faz nada sozinho. Está legal? É, é verdade. Conte com a gente. Estamos na área. Se derrubar é pênalti. Até a próxima. Deixa agora a sua mensagem final aí para a gente. Valeu. Eu quero dizer que foi um prazer ter falado com você aí. Certo. Viu? Certo. E o que precisar da gente aí, né, velho? Nós estamos aí. Show de bola, meu brother. Um grande abraço para a galera do Itabuna Urgente. Isso. Valeu. Valeu. Vai cair meu crédito, brother. Já foi. Tchau. Um abraço. Tchau, meu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti